Vai nos parar agora, ex-governador, senador Aécio Néves. Companheiros, companheiras, tucanos e tucanas de todo o Brasil. Hoje é, sem dúvida alguma, um dia de festa para todos nós. Eu gostaria, rapidamente, de saudar todas e todos os companheiros tucanos na figura daquele, que é, para mim, tenho certeza, para grande parte dos brasileiros, o mais moderno, o mais instigante pensador da nossa contemporaneidade, que é, de honra e orientador e exemplo para todos nós tucanos. Estamos aqui recebendo a presença de companheiros e companheiras de outras siglas partidárias, falou o iluso senador Agripino. Mas me permitam cumprimentar todos e todas as companheiras de outras legendas que, mais uma vez, aqui se somam a nós, na figura de um ausente, de um ausente circunstancial, mas que, pelos exemplos que deu durante toda a sua vida, nos faz acreditar que política e dignidade são irmãs siamesas e podem caminhar juntos. Cumprimento a todos os companheiros dos partidos aliados, na figura do grande presidente Itamafranco, senador da República e parceiro nosso de todas as horas. Hoje, jovens do PSDB, mulheres do PSDB, apostaram, e como apostaram na nossa divisão, instigaram rupturas, disseram que o PSDB colocaria projetos pessoais e individuais à frente da nossa responsabilidade para com o Brasil. Hoje e amanhã, principalmente, os brasileiros dos quatro quadrantes dessa maravilhosa nação vão acordar sabendo que, mais do que nunca, o PSDB está unido e pronto para enfrentar os desafios que temos pela frente, para reintroduzirmos também no governo federal A ousadia de Fernando Henrique, a seriedade do PSDB e os resultados que apresentamos Tucanos e Tucanas, todos os estados brasileiros estão aqui hoje representados E nós podemos começar dizendo que orgulho nós temos do nosso passado Que orgulho nós temos dos nossos companheiros E que privilegiado é um partido que tem em seus quadros Homens públicos da estatura moral e da dignidade de José Serra Nosso último candidato à presidência da República E líder permanente desse nosso partido Estão aqui governadores de várias partes do país E me permitam a todos eles homenageá-los na figura deste grande exemplo de homem público talentoso, serro e honrado Que mostra como, diferentemente de outros partidos, o PSDB se renova Antônio Augusto Anastasia, governador das Minas Gerais Você é orgulho para todos nós e exemplo do que o PSDB construirá no futuro Aqui, companheiro presidente Sérgio Guerra Você que teve a capacidade de, com serenidade e trabalho Construir a unidade do partido Seja também homenageado Mas me permita também um homenageado A um outro grande quadro político Que mais uma vez se incorpora ao nosso esforço De modernizarmos o nosso discurso E nos apresentarmos de peito aberto à sociedade brasileira Bem-vindo, governador Tasso Gereissat Mais uma vez à nossa luta Hoje, estamos aqui não apenas os detentores de mandatos públicos Estamos aqui não apenas os militantes do partido Estamos aqui, a essência, a alma daqueles que acreditam que é possível sim Reintroduzir em governos estaduais, em prefeituras municipais E por fim no governo federal O talento e os bons resultados que alcançamos no passado Ninguém inovou tanto nesse país como inovou o PSDB Ninguém fez mudanças mais profundas nesse país como fez o PSDB E se somos hoje um país melhor E realmente somos Se somos um país moderno Se novamente voltamos a ser respeitados internacionalmente Se estamos diminuindo as nossas diferenças regionais Tudo isso é consequência do que foi plantado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso Com a estabilidade econômica Com a modernização da nossa economia E com a ousadia para fazer aquilo que os que estão hoje no poder Não têm coragem de fazer Vamos, tucanas e tucanos de todo o Brasil Andar pelas ruas desse país E de cabeça erguida dizendo Somos sérios, somos éticos E quando assumimos governos Sabemos fazer o que precisa ser feito O PSDB é uma obra coletiva Que bom podermos aqui dizer hoje Na presença de vocês E para o Brasil inteiro Este é um partido sem dono O dono do PSDB É um povo brasileiro Que acredita nas nossas propostas E que vai caminhar ao nosso lado Nos desafios que estão por vir Os quadros estão aí Mas mais do que os quadros talentosos e respeitados Do PSDB Nós temos ideias Nós temos projetos Nós estamos executando em várias partes do Brasil Um modelo de gestão Que o Brasil inteiro respeita Portanto, eu encerro essas minhas palavras Cumprimentando a cada um daqueles Que construíram mais uma vez a nossa unidade Mas dizendo a vocês Que hoje, longe do fim É apenas o início De uma nova caminhada Com os olhos postos do futuro Com a certeza e o orgulho De que temos os melhores quadros E as melhores propostas E vamos cada um de nós Governadores Governadores Deputados Senadores Vereadores Prefeitos do PSDB Nos encontrar pelas ruas Nesse país afora Pregando a ser É a vitória do PSDB Vamos juntos E um grande abraço